Para fazer essa delícia de abacaxi, vamos começar colocando uma xícara e meia de açúcar. Aqui, uma xícara e meia de açúcar. E vamos colocar também um abacaxi inteiro, cortado em cubinhos aqui na panela, tá bom? Bem cortadinho. E uma xícara de água. Vamos ligar o fogo, tá? Um fogo médio. E vamos mexer isso daqui até virar uma geleia. Vai ficar com uma consistência de geleia, tá bom? Não vai ficar bem uma geleia, mas a consistência vai ficar parecida. Vai ficar um doce delicioso de abacaxi. Então agora é só a gente mexer aqui com calma, até ficar com a consistência desejada. Eu vou mexer aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Aqui, meus amores, eu coloquei meu doce de abacaxi aqui, tá? Aí eu vou mexendo ele. Não precisa mexer o tempo todo, mas toda hora tem que dar uma mexidinha, tá? Aí eu vou deixar ele aqui preparando. Enquanto isso, eu vou fazendo essa panela aqui o nosso creme, tá? E pra fazer o creme, a gente vai precisar de uma lata de leite condensado. Então eu já vou estar colocando aqui a minha latinha. Tá? Uma lata de leite condensado. E vamos colocar também a mesma medida de leite, tá? Então eu vou colocar aqui leite e colocar aqui, leite de vaca comum. Aqui, ó, a mesma medida de leite, tá? Vamos colocar aqui. E não esquece o doce não, hein? Toda hora dá uma mexidinha nele. Aqui, já vou dar uma mexidinha. E agora vamos adicionar aqui três gemas. Então vamos lá. Aqui, uma gema, só a gema do ovo, tá? Nossa segunda gema é só a gema, não é pra colocar a clara. E a nossa terceira e última gema. Prontinho, são esses os ingredientes pra poder fazer o creme. Agora é só a gente mexer bem, ligar o fogo, né? Deixar o fogo no médio e mexer bem. Olha só como já tá ficando com a textura de creme, tá vendo? Olha, já tá soltando do fundo. Ainda não tá totalmente bom, mas já tá quase bom. Porque, ó, já tá soltando do fundo. Eu só vou mexer mais um pouquinho, porque eu quero que ele fique com a textura um pouquinho mais durinho. E agora a gente vai revezando, ó. Mexe aqui. Esse daqui não pode parar de mexer, tá? Esse daqui tem que mexer o tempo todo. E aqui a gente dá uma mexidinha rápida. Aí volta pra cá mexendo, porque esse daqui se parar de mexer, queima. Aqui, ó, já tá ótimo, ó. Já tá soltando totalmente, tá vendo? Que eu passo a colher e dá pra ver o fundo. Quando isso acontece é porque já tá bom, já tá com a textura de creme. Então eu vou desligar o fogo. Vou continuar mexendo um pouquinho, porque a panela ainda tá quente. Se eu parar de mexer, pode acontecer de queimar. Então eu vou continuar mexendo aqui um pouquinho. E aqui, ó, sempre dando uma mexidinha. E ele também já tá quase no ponto. Já tá começando a ficar bom. Essa receita, gente, é muito, muito rápida. Aí, tipo, fica uma delícia. Dá pra você fazer pros convidados, né? Quando tiver convidado em casa. E fica muito, muito gostoso. Ó, o creme já tá prontinho. Tá vendo? Então eu vou reservar o creme e esperar a nossa geleia, né? O nosso doce de abacaxi ficar pronto. Ele já tá quase pronto. Aqui, ó, já reservei o nosso creme e tô finalizando o nosso doce. O doce, ele demora um pouquinho mais pra poder ficar pronto, mas ficou uma delícia. Olha, já tá quase no ponto. Aí você vai olhando conforme você gosta. Mas, ó, tá vendo que o açúcar, ele já não tá transparente, já tá com essa corzinha mais amarelinha. O abacaxi, ele já tá mais molinho. Então, ó, tá ótimo. Tá bem gostoso, sim. A água já abaixou bastante. Então, quando estiver assim, já tá bom. Já desliguei aqui o fogo, tá? Vamos lá. Vamos pra montagem, então. Aqui na hora de montagem, a gente vai colocar primeiro o doce embaixo, tá? Vamos colocar o nosso doce de abacaxi. E por cima, nós vamos colocar o nosso creme. Olha só, gente. O creme que eu fiz, ele foi pouco. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma receita desse creme, tá? Porque aqui em casa a família é grande, né? Eu vou colocar nessa travessa aqui, foi pouco. Então, eu vou fazer mais uma receita do creme do jeito que eu ensinei pra vocês e colocar aqui por cima. E eu já volto. Então, agora vamos colocar o nosso mingau. E olha só como que fica essas duas camadas. Fica bem bonito, né? E agora vamos levar pra geladeira. E daqui a pouco, quando estiver bem geladinho, eu volto com vocês. Agora, nós vamos bater as nossas claras em neve, tá bom? Então, é só você colocar ela em um recipiente. E bater a clara. Aqui, ó. Prontinho. Já tá em pontas de clara em neve. E pra cada clara que nós colocamos aqui, nós vamos colocar uma colher de açúcar. Eu falei pra cada clara que você colocou aqui, você coloca uma colher de sopa de açúcar. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis colheres de sopa de açúcar. Vamos misturar. Então, aqui. Vamos adicionar também uma caixinha de creme de leite. E misturar. Se você quiser, você pode usar a batedeira aqui. Eu não vou usar porque com a colher dá pra misturar também. Aqui, pronto. Já tá prontinha a nossa cobertura. Agora, vamos colocar em cima do nosso creme. Aqui, ó. Eu já tirei da geladeira, tá? Agora, vamos colocar a nossa cobertura por cima. Eu não vou colocar toda a minha, porque ficou até com bastante cobertura aqui. Essa daqui eu vou guardar e depois eu faço uma outra receita com ela. E olha só, a nossa receita, ela já tá pronta, tá? Mas agora a gente tem que levar ela pra geladeira pra poder gelar. E depois disso, já vai tá prontinha pro consumo. Então, vamos levar pra geladeira e eu já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Olha só como ela ficou bem bonita. Ficou linda, né? E aqui dá pra ver, ó, como que ficaram as camadas bem construídas. Embaixo doce de abacaxi, em cima o creme, por cima a cobertura. E olha só, gente. Que delícia. Faça que vocês vão amar. Fica uma delícia. Fica muito, muito gostoso. Olha só. Olha só, meus amores. Que delícia que ficou. Vamos cortar um pedaço pra gente ver essa belezura. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.